Que é um problema também do que o Tribunal de Contas exige que seja feito em Santo André, seja feito um concurso para poder admitir novos funcionários na Câmara. Isso é uma posição, não é nossa, da Câmara, é o problema do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Que, na verdade, eu sou contra. Porque a casa, nós precisamos, na verdade, a casa já tem uma quantidade de funcionários que não há necessidade de mais funcionários aqui, em relação à parte administrativa, à parte jurídica, à parte técnica, a tudo aquilo que, na verdade, é exigido por lei que se tenha no Legislativo. Não somente aqui, em todas as câmaras municipais do Brasil, não somente aqui. Então, o maior problema nosso é realmente como nós vamos trabalhar para não abrirmos mais concurso em Santo André, porque já é o suficiente que nós temos. Isso é uma recomendação, não nossa, mas uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado. Então, a gente está sentando com o nosso departamento jurídico, está pedindo ajuda para os outros advogados. Então, nós sabemos como nós vamos trabalhar isso. Porque, vereador que vem, são somente sete. Seis. Não, seis não, né? 21, seis, é. São somente seis direitos. Isso, número 27 e seis. É, mas isso é fácil de se adequar. E os novos funcionários que eles querem que abrem concurso? É o que nós estamos trabalhando com o nosso corpo jurídico para a gente evitar esse concurso, contratação sobre isso, porque a Câmara, nós entendemos que não há necessidade de aumentarmos esse quadro de funcionários do Legislativo André. Então, nós temos uma análise. Então, vamos lá.